Muito bem, meus queridos, com muita simplicidade, muita alegria, começa mais o programa Bíblia no meu dia a dia, vamos alimentar da palavra de Deus, não é assim? Aquele leitinho espiritual, agora é um alimento mais sólido, nesse nosso estudo a palavra vai ficando mais dura, mais pesada, o Senhor se aproximando da cruz, então é um leite mais sólido, não é só leitinho, 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 agora é hora de comer algo mais sólido, como fala a palavra de Deus mesmo, não é? Vamos em frente então, hoje, Mateus 25, 31 a 46. Senhor, dá-nos a graça de termos o alimento espiritual, o Senhor fala na palavra que chega daquele leitinho espiritual, agora é hora de coisas mais sólidas, nesse evangelho daqui para frente que vamos meditar, todos vão falando já da sua paixão, do seu sofrimento, da perseguição, de dores, de açoites, até chegar na cruz e na ressurreição, é esse o nosso caminho muitas vezes, Senhor, então que o Senhor nos dê força, na nossa caminhada, nós não desesperemos, quando parecer muito difícil a nossa caminhada, nos ajude com a sua palavra, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Mateus 25, 31 a 36. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso, todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns nos outros, assim como o pastor separa, as ovelhas dos cabritos, colocará as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda, então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde e bendito-se meu Pai, recebei a herança do reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e deste de comer, estava com sede e me deste beber, eu era forasteiro e recebeste em casa, estava nu e me vestiste, doente e cuidaste de mim, na prisão e fostes visitar, que palavra linda meu Deus, com a importância dessa palavra, vamos perguntar ao nosso mestre em Bíblia, Padre Carlos Lázaro, o ressuscitado, Padre Carlos, qual é a importância das obras de misericórdia para os cristãos? Queridos irmãos e irmãs, continuamos aqui no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, ainda meditando um pouco sobre essa mensagem do discurso ou do sermão escatológico presente aqui no Evangelho de São Mateus. E qual a importância, se nós lemos aqui no capítulo 25 do versículo 31 ao versículo 46, qual a importância das obras de misericórdia para o cristão, para a vida cristã, para a comunidade cristã? Eu costumo dizer que na nossa vida existem coisas importantes, existem coisas necessárias. Ora, as obras de misericórdia narradas aqui, ensinadas aqui, ordenadas aqui nesse capítulo 25 de Mateus para a comunidade cristã, como você lê, por exemplo, no versículo 35, Eu estava com fome e me desse de comer, estava com sede e me desse de beber, eu era forasteiro e me recebestes em casa, estava nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e fostes me visitar. Obras concretas de misericórdia. A importância é essa, é fazer com que na nossa vida se expresse as intenções de Deus, isso mesmo, se somos imagem e semelhança de Deus, então temos que ter na nossa vida concreta os traços do nosso Pai. Aquilo que é próprio de Deus, a misericórdia de Deus é vista é testemunhada, é vivida, é transmitida na vida cristã. Nós somos, por isso mesmo, pela exigência das obras de misericórdia que precisamos praticar na nossa vida, uma permanente lembrança de Deus neste mundo. Que beleza de palavras, isso aqui é vida para nós, gente, olha só. Então os justos lhe perguntaram, lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer? Com sede, te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro, te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que fizesse isso a um desses mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Olha aqui um princípio eterno, maravilhoso. Toda vez que você fizer a qualidade a uma criança, a um pobre, porque é Jesus que a gente faz. Neste capítulo, neste trecho do capítulo, não tem uma ordem, não tem uma promessa, só esse princípio eterno. É muito importante. Mas no método, para o João, na Bíblia, ele vai dizer também assim, o método da ruminação da palavra, que é um passo além que você pode dar também, olha só. O que Deus lhe falou? O que Ele realizou em mim? O que Ele deixou depositado no meu interior? O que a partir dessa palavra Deus diz hoje de mim? O que Ele diz para mim? Olha que perguntas maravilhosas. São perguntas que você pode fazer nesse passo além. Por isso é importante ter esse livrinho aqui, para você fazer o estudo da palavra. A pessoa fala, meu Deus, não tem nenhuma ordem, não tem promessa, não tem nenhum princípio eterno. Às vezes não tem, você não vai inventar, vai. Não invente não. Mas olha que pergunta. O que Deus lhe falou? O que Ele realizou em mim? O que Deus foi depositado no meu interior? O que a partir dessa palavra Deus diz hoje de mim? Ele diz para mim. Está claro aqui. Faça a caridade. Vai levar as coisas para os pequenos. Está muito claro aqui que Deus está falando para nós, não é? Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastar-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me desse de comer, com sede e não me desse de beber. Era forasteiro e não me recebesse em casa, nu e não me vestisse, doente e na prisão e não fosse visitar-me. E esses responderão, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, Forasteiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhe responderá, Em verdade vos digo, Todas as vezes que não fizeste isso a um desses mais pequenos, Foi a mim que o deixaste de fazer. E esses irão para o castigo eterno, Enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Que bom que você respondeu, Glória a vossa, Senhor. Está muito claro, Nesse método, A Bíblia do meu dia a dia, E ele dá um passo além, Na ruminação da palavra, Que ele disse para mim, Que ele está falando para nós. Olha aí, Você, Se você fizer isso, Fizer a caridade, É a mim, Que você está fazendo. Depois do final da parábola, Que ele conta uma história, Olha, Ele volta a insistir, Se você não fizer, Foi a mim que você não fez. Está muito claro, Tanto na positiva, Quanto na negativa, O Senhor está nos pondo em xeque, E fala, Ah, vai perguntar, Mas quando que eu fui te visitar? Quando você fez aquele pobrezinho? Quando você fez aquela caridade, Que ninguém viu, Ninguém estava sabendo, E você fez aquela caridade, Você ajudou aquela pessoa, Que você foi levar um prato de comida, Levou roupa, Levou, Tinha nascido o neném, Levou lá, Leite, Não é? Quando você fez a caridade, Foi a quem que você fez? A Jesus. Aí quando você deixou de fazer, Por preguiça, Por tanta coisa, Foi a Jesus que deixou de fazer. O Senhor é muito claro, Muito claro, Não é? E, É como se, Fosse ter um vestibular, E já saísse o tema, Da redação, Às vezes vaza, Às vezes sempre vaza, É do Enem aí, O pessoal que, Vaza aí, Prejudica um monte de gente, Fica sabendo já antes, O tema do Enem, Mas já pensou, O reino do céu, Já está, Dito qual vai ser, O tema da redação, Qual vai ser, A matéria que vai cair, Qual vai ser, A pergunta que vai ter, Está dito, Fazer a caridade, Fazer a caridade, Fazer o bem, O Senhor era quem? Ao menorzinho, Se fizer ao menorzinho, É ao Senhor, Que está fazendo, Se não fizer, Também, É ao Senhor, Gente que ama a Deus, Mas detesta as pessoas, Acaba um show, Acaba uma missa, Foge do povo, Nem o diabo, Foge da cruz, Tem gente que foge, Também dos pobres, É alergia, A pobreza, É nessa hora, Nós temos, Muitos exemplos, Dos santos, Como a Mata Tereza, Santa Mata Tereza, Calcutá, Uma vez, Limpando a ferida, De um pobre, Fedia, Jornalista falou, Ai Mata Tereza, Eu não aguento, Eu nem por um milhão, De dólares, Faria isso, E ela falou, Eu também não, Rindo, Por um milhão, De dólares não, Ela fazia, Porque era, Jesus, Ali, Tinha bem claro, A motivação dela, Que fique bem claro, Também a minha, Sua motivação, Para fazer o bem, Que seja Jesus, Que eu vejo, Eita, Ali ó, Jesus disfarçado, De pobre, Pensa que me engana, Disfarçado, De criança, Disfarçado, Naquela pessoa, Que se aproximou, Pedindo um pedaço de comida, E as vezes, Eles pedem, Eu acho bonito, Quando eles pedem, Ô moço, O senhor pagou um lanche, Para mim? Eles não pedem dinheiro não, Eu, Eu já, Eu, Eu reparto o meu com ele, Quando eles falam assim, Eles não pedem nem dinheiro, O senhor paga um lanche, Para mim? Aí eu vou e pago o lanche, Está pedindo um lanche, Pedindo comida, Você vai negar comida? Vai trabalhar, Vagabundo, Tem que falar assim, Vamos prestar atenção, Na palavra de Deus, Nesse método, A Bíblia do meu dia a dia, Deus te abençoe, Meu irmão, Te agraça de viver, Na palavra, E a mim também, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém. CançãoNovaPlay.com Assine já!